Bom, estamos com a Flávia na sua segunda sessão para tratar fibromialgia. Vamos ouvir diretamente dela. O que você se sentiu depois da primeira sessão? Eu senti uma melhora em relação ao cansaço, exagerado que eu sentia. Nas primeiras noites eu também senti uma melhora com relação ao sono. Ok, tá. Ótimo. Essa é a parte que a gente realmente queria que aconteça. Porque tratamento, enquanto você não consegue dormir bem, sua energia não consegue ser reposto. Então, esse é o primeiro passo. Aos poucos a gente vai observar como está a questão de dores generalizadas, que é a parte principal. Tá, mas por enquanto melhora a qualidade de sono e a disposição fica mais ativa nesse sentido. Ótimo. Então, fica documentado assim e a gente vai continuar acompanhando. Ótimo. Ótimo. Ótimo.